Você está na mecânica de garagem, aqui o professor Silvio Figueiredo com top dicas pra vocês. E a dica dessa semana será os produtos que eu recebi aqui na garagem, da ProAuto. Isso daí, pessoal, produtos da ProAuto de estética automotiva. É muito bacana. Eu vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí. Gente, olha que bacana. Recebi esses produtos aqui da ProAuto. Quero agradecer ao Ricardo, que confiou no trabalho da mecânica de garagem e nos proporcionou esses produtos aqui de estética automotiva. Eu acho muito bacana, porque esses produtos aqui vão nos dar condições para que a gente desenvolva bastante trabalho aqui na garagem, limpando aí os carros e testando os produtos. Gente, quando eu trago produto aqui, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu faço pesquisa, eu estudo, eu avalio. Eu não trago aqui produtos ruins. Então, eu não indico produtos ruins. Então, quando eu trago produtos, vocês podem ter certeza de inscritos no meu canal que eu estou trazendo produtos bons. E a ProAuto é uma dessas empresas aí que já está no segmento automotivo há muito tempo, trazendo aí produtos bons. Então, tem vários produtos aqui. Eu vou falar de um por um, tá? Antes, porém, eu quero mostrar para vocês o catálogo da ProAuto, que eu achei bastante interessante. A ProAuto tem esse catálogo. E nesse catálogo aqui, aliás, um catálogo muito bem feito, tem toda a linha de produto deles. Certo? Aqui está o site, olha. www.proauto.com.br Certo? Na descrição do vídeo, desse vídeo, eu vou colocar todos os dados da ProAuto, redes sociais e tudo mais. Ok, gente? Então, eu vou folhear rapidamente aqui o catálogo deles. Aqui tem um índice. Vocês podem estar dando uma olhada no índice, certo? Olha que bacana, pessoal. Quanta coisa que tem aqui no catálogo. Gente, a ProAuto, eu estava olhando aqui, ela está no mercado desde 1980. Então, já é uma empresa aí, que está há muito tempo no mercado, adquirindo experiências aí. E trazendo, evidentemente, tecnologias para nós. Olha que legal, pessoal. Olha quanta coisa aqui, ó. Autocraft. Tem vários produtos aqui. Limpa vidros. E daí por diante. Tem repelente aqui também. Olha que legal. É muito bacana. Tem a linha das ceras e polidores. Então, ela está atuando também nas ceras e polidores. Lava-altos a seco. Olha só. Olha quanta coisa, gente, que tem aqui. Pretinho. É muito bacana. Limpa pneus aí. Olha quantos produtos aí de estética automotiva que a ProAuto tem. Visão perfeita. Produtos aí para limpar vidros, faróis. Muito top. Limpador multiuso aí para banco dos veículos. Fazer limpeza e higiene também, pessoal. Muito importante. Quem trabalha com estética automotiva sabe a importância disso daí. Tem aí a espuma mágica, limpeza seco. Nossa, tem muita coisa aqui. Tem uns cheirinhos também para dar aquele acabamento final no carro. Deixar um cheirinho gostoso, agradável após uma limpeza, uma estética automotiva. Então, ela tem bastante coisas aqui. Bastante produtos de estética automotiva. Certo? Olha só. É muita coisa, pessoal. Limpa faróis. Muito interessante esse limpa faróis aqui. Vou estar mostrando para vocês. Então, é isso daí. É toda a linha de produto da ProAlto. Como vocês podem observar aqui no catálogo, é uma linha bem extensa de produtos que a ProAlto tem. Tá? Aí os silicones, para passar nos painéis aí. Olha só. Que bacana. Então, é bastante coisa aí que eu achei muito legal. É isso, pessoal. É uma empresa que está aí no mercado desde 1980. Trazendo aí produtos aí de estética automotiva aí. Que garante que a gente faça um bom trabalho no carro. Você que gosta de cuidar do carro aí, né? Que gosta de fazer limpeza do carro. Então, se você tem bons produtos, o resultado final, evidentemente, será outro. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, eu vou mostrar os produtos que nós recebemos aqui para fazer um trabalho com esses produtos aqui nos carros. Quero agradecer aos parceiros do canal, sem os quais seria muito difícil fazer essas videoaulas. Quero agradecer a WD40 Brasil, o Gilson e o Ricardo. Quero agradecer também a Cimo, o Cotelaria Cimo, que deu, inclusive, um cupom para os inscritos do meu canal de 20%. 20% para todos os produtos que eles fabricam lá. Seriam lâminas, facas, facões. Muito bacana, pessoal. Muito obrigado, viu, Júnior, pela parceria. Quero também agradecer a Tecbond, ao Marcelo, ao Cauê. Obrigado por vocês também ajudarem aqui o canal. Quero agradecer também a ProAuto, Ricardo, que está agora novo na parceria com o canal e trazendo produtos e soluções para vocês. Gente, sem vocês seria muito difícil fazer os trabalhos aqui que eu faço no canal para os meus inscritos. Muito obrigado. Vamos lá para os produtos. E é bastante produto que o Ricardo da ProAuto mandou para nós. Olha aqui, pessoal. Visão perfeita. Limpa faróis. Ele rejuvenesce o farol, tira aquele amarelado do farol. Eu achei isso aqui muito interessante. Ação instantânea, remove o amarelado e não precisa polir. Isso eu achei mais interessante ainda. Não precisa polir. Tá? Visão perfeita. Então, lembrando vocês que eu estou mostrando os produtos agora, mas nós iremos testar cada produto aqui, buscando verificar a eficiência e eficácia de cada produto, certo? Um outro produto também que mandou, vamos colocar para cá, para mim não perder, não bagunçar aqui. O outro produto que o Ricardo mandou para nós aqui da ProAuto é o silicone gel, alta performance. Ele conserve, dá brilho, secagem rápida, tratamento para borrachas, couro, vinil e plásticos. Olha que legal, pessoal. E o outro produto seria o limpa-cromo. Nossa, isso aqui eu achei legal. Muito legal. Da ProAuto, proteção inteligente, limpa-cromo. Olha que legal, pessoal. Então a gente vai estar aplicando em cromo aqui e verificando a eficiência e eficácia dele também. Olha quantos produtos que a ProAuto tem. Tudo estética automotiva, galera. Tudo estética automotiva. Bom, o outro produto, vamos ver esse aqui, é a cera cristalizadora. Proteção de carnaúba. Carnaúba, para vocês que não sabem, pessoal, tem muitas ceras automotivas aí, tá? Ela dá proteção contra os raios solares, para que os raios solares não danifiquem, não queimam o verniz e atinjam a tinta. Tá? Muito importante isso aqui. Legal que é uma cera cristalizadora, certo? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos testar ela também e verificar a eficiência e eficácia. Cera cristalizadora, proteção de carnaúba, ProAuto. Muito bacana. Vamos pôr aqui. Deixar aqui assim, certo? E o outro produto também é esse aqui, lava-autos. Se com cera, limpa e dá brilho. Também tem carnaúba, hein? Olha que legal. Então essa carnaúba aqui também ajuda a proteger. Então lava-autos aí serve para motos também, viu, pessoal? Dá para usar em moto também, ok? Aí o Mário Sete Galo, Thiago CBX, Ades Santo André. Vocês que gostam de cuidar da moto, do carro. Esses produtos de estética automotiva é bacana. E com relação ao Thiago, na sequência eu vou falar um pouquinho deles. Como que eu conheci os produtos da ProAuto. Olha aqui, gente. Muito bacana, certo? Vamos pôr aqui. Agora, eu conheci a ProAuto, pessoal, através do meu amigo Thiago CBX. Tem inclusive um canal aí no YouTube. Faz vídeos bastante bacana. Dá uma passadinha lá, conferam. Vocês vão verificar que canal legal. Gente, ele trouxe, numa das visitas que ele veio aqui em Mococa, ele trouxe para mim esse silicone aqui para testar. E eu testei. Já testei. Vou fazer vídeo-aulas dele aí. Tem gravado já no canal. Logo, logo eu publico aqui no YouTube, certo? Nossa, ele é muito bom. A aplicação dele no painel do carro. Deixa o cheirinho gostoso. Protege o painel. Dá brilho. Muito legal. Então, em breve tem vídeo-aula aqui do silicone aqui da ProAuto, tá? Aí, Thiagão, através de você conheci a ProAuto, conheci o Ricardo. E a gente está ampliando a linha aqui de teste de produtos. Graças a você que me apresentou aí a ProAuto. Certo? Legal. O outro produto que o Ricardo nos mandou aqui da ProAuto é esse lava-a-seco. Achei bastante interessante. Muitos lava-rápidos estão trabalhando com esse método de lavagem a seco. É um método ambiental. Muito bacana. Então, a gente vai testar aqui também. Estudar um pouco mais sobre esse método. E vamos aplicar aqui esse produto aqui e fazendo aí uma limpeza seca. Certo? Mais uma tecnologia da ProAuto aí. Olha aqui. Ele serve na lataria, nos vidros, plásticos e cromados também. Certo? Mas aí, a gente fazendo o teste do produto, a gente vai entrar nos detalhes. Ok? Um outro produto que eu quero mostrar para vocês que eu achei muito interessante. Depois que limpou o carro, deixou o carro limpinho, bonitinho, encerado, é lógico. Tem que dar um trato no pneu. Usando aí os famosos pretinhos. E a ProAuto tem aqui o que eu achei bastante interessante, que é o Black Magic. Eu achei legal isso aqui. Ele é um limpa-pneus aerosol, pessoal. Olha só. Ultra-resistente. Então, eu achei muito legal a aplicação dele. Deve ser... E, ó, seca em um minuto. Então, deve ser... Como ele é de spray, então é muito fácil a aplicação dele. Bom, enfim. Vamos testar isso daqui. Certo? O outro, também, dentro desse segmento de dar um trato no pneu do carro, que eu acho muito legal e bacana, eu gosto de deixar os pneus sempre bonitos, é esse limpa-pneus Black Magic também aqui. É ultra-brilho. Tá? 500 ml. Esse daqui parece que é mais gelatinoso. Mas aí, a gente vai fazer todo o teste. Aí, quando for usar, e vamos falando as nossas impressões aí do produto. É que eu falo para vocês. Vamos testar todos os produtos, medir a eficiência e eficácia de cada produto aqui, que o Ricardo da ProAuto nos enviou. Um outro produto aqui, que eles mandaram para nós também, é essa espuma mágica. Limpador de uso geral. Sem enxágue, sem esforço, rápido e prático, remove sujeiras difíceis. Muito bacana. Vamos estudar aqui. Estarei entrando em contato com o Ricardo da ProAuto, pegando mais informações. Também irei ler aqui todas as informações aqui e conversar com eles lá. E a gente vai fazer esse teste dessa espuma mágica aqui na garagem. Muito bacana, pessoal. Dentro da linha de estética automotiva, depois que você limpou o carro, deixou o carro bonito por fora, inserou, tá bacana. Deu aquele trato no pneu. Muito bem. O que nós vamos fazer? Evidentemente, deixou um cheirinho gostoso dentro do carro, para ficar agradável, né? E a ProAuto tem uma linha para isso. Então, eles mandaram aqui para nós testarmos aqui, da ProAuto, o Breezy Car Fresh. É um odorizante com cápsulas perfumadas. Achei muito legal isso aqui. Então, vamos testar isso aqui, ok? Também tem esse Breezy aqui em Miami, inspirado em praias do mundo afora. Achei muito legal. Um odorizante para autos. 5ml. Então, iremos testar também aqui. Aliás, todos os produtos serão testados aqui, pessoal. Vamos ver a eficiência e eficácia. Então, a gente vai estar passando para vocês. E tem esse outro Breezy Gel aqui também, que é muito bacana. Esse daqui a gente já conhece bem. Você abre aqui, deixa aberto e põe no carro, no console do carro. Ele dá um cheirinho gostoso aí. Então, tudo isso, todos eles, iremos testar aqui na garagem. Na parte de polimento, como vocês viram, a ProAuto trabalha com a Zébio. As linhas de cera também. Eles não me mandaram aqui. Então, Ricardo, fica à vontade, viu? Se você quiser mandar aqui para minhas ceras, massa de polir, se vocês estiverem aí, pode mandar que a gente testa aqui. Eu insero muito o carro aqui e faço polimento também. E eles mandaram para nós aqui o algodão para polimento. Olha que legal. Isso é muito importante, pessoal. Quando você vai polir o carro, principalmente cores pretas assim, você tem que tomar muito cuidado para não arranhar, certo? Então, você tem que usar o produto certo. Panos de microfibra, algodão para polimento. Para você ter um trabalho bacana, um desempenho melhor do serviço que você está executando, tá? Então, eles têm o algodão para polimento também, que eu achei muito legal aí. Automóveis, motocicletas, pratarias, vidros e maquiagem também. Olha que legal. Então, equipamentos náuticos, enfim, várias aplicações aqui desse algodão de polimento. Certo, galera? Meus inscritos do canal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas dos produtos da ProAuto de Estética Automotiva. Se você gostou, positive essa videoaula com o seu like. Compartilhe essa videoaula e o canal em suas redes sociais. Se você não é inscrito, aproveite agora a oportunidade. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Gente, quero chegar aos 30 mil inscritos. Conto com vocês, me ajudem. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.